Gente, vão sentar meu cabelo agora! É a mãe de todas! E essa roupa tá f***, cara. Eu vou vir com a Sabrina assado. Vou te encontrar daqui a pouco, hein, japonesa. Sou rede bateria, sou apresentadora, eu sou mãe. Ela virou um camaleão do carnaval, assim. Moro, adoro, tudo bem, tô no carnaval da Sabrina. Mas é o dia que o pessoal sai da casinha. Tudo bom com vocês? E aí? E aí, gente? Vou fazer um bate-volta. Gravando todos os dias, mais de doze horas por dia. Muito mais de doze. Oi! Mamãe preparou uma roupa hoje, ó. Fazia tempo. Estamos aqui no Rio, hoje é o Vale da Vô. O dia emocionante, né? E a Pânia vai ferver. E eu vou ferver nesse vale, tá, gente? Vamos, gente! Bora, partiu! Partiu, partiu! Agora são duas da tarde, chegamos no Rio de Janeiro. Vamos direto para Henrique Filho fazer a prova de fantasia. Fantasia da Gaviões, fantasia da Vila Isabel. Cheguei aqui no Henrique Filho para fazer a nossa prova. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Aguardem só que teremos pelo meu frente ainda. Nossa, gente! Olá! Eu estou falando que eu subir essa escada é um problema, querida. Gente, nossa, né? Eu sou velha, minha filha. Ficar subindo e descer três andares, querida. Vamos começar? Vamos começar de novo. Gente, vamos soltar meu cabelo agora! Henrique! É a mais duas todas! Saudades! Eu tenho pra não parar que você já tinha sabido. Gente, mais um ano. Corre e torta. Faz ideia. Não pode mostrar nesse episódio ainda não, viu? Trabalhamos juntos de 15 a 20 pessoas. Trabalhando de noite, noite e dia, né? A gente não tem feriado, não tem dia santo, não tem domingo, sem nada. A sabina do Henrique é o concurso do Henrique, né? A sabina é tudo. Ela sempre foi uma astral muito boa com a gente, maravilhosa. Eu sinto saudade dela sempre, né? Eu acho que é uma das mais bonitas, querida. É uma das mais bonitas. A gente se surpreende cada ano e acha, não, essa é a mais bonita. Mas essa roupa tá... É lindo ver o nosso trabalho no corpo dela. Nossa, e ela... É um show, né? Ela é maravilhosa. Tudo bem, ela cai bem. Duas provas aí já é o suficiente. A fantasia está linda demais, demais. As fantasias estão lindas demais. Beijo pra todo mundo. Eu tô muito, muito feliz. Muito feliz. Amei. A gente fica mais em paz. Oi! Tá de chuquinha! Deixa eu ver essa... Essa daí de chuquinha. Deixa eu ver. Mamãe tá com saudade, mamãe tá com saudade. Manda um beijo pra mamãe. Fê, não tem que buscar nada. Oi! O que você tá? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo e salveu uma Copacabana Palace. Chegamos aqui no Copacabana Palace e agora vamos nos preparar pra festa da Vogue, pro baile da Vogue. Pela primeira vez vai ser aqui no Copacabana Palace. Isso é o hotel que eu amo. Que faz parte do meu carnaval também. Gente, sabe o que eu ouvi falar? Eu vim no voo pra cá pro Vogue e todo mundo falando que sua bunda tá igual uma pedra. De costura que ela tá. Você vai ver sambando. Eu fiquei e eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tá demais. Não, vai arrasar. Oi gente, baile da Vogue aqui no Copacabana Palace. Eu vou ouvir fantasiada, surrealismo. Eu vou ouvir Sabrina Sabe. Olá, seja bem-vindo ao Belmonte Copacabana Palace e a festa da Vogue. A gente tá muito empolgada porque é a primeira edição no Rio, depois de muitos anos de São Paulo, no Copacabana Palace. O tema vai ser surrealismo tropical, jardim das delícias. Então é um tema que dá pra todo mundo pirar na fantasia. Fantasias de luxo ou smoking, summer dos homens. Eu acho que vai ser o começo de uma nova era do baile da Vogue. Apesar do Pedro ser o diretor de moda da Vogue, ele não entrega o look da Sabrina. Sabrina! Vou te encontrar daqui a pouco, hein, japonesa. Saudades de você. Baile da Vogue. Tô super animada. Ainda vou me arrumar, mas daqui a pouquinho a gente se vê. Beijo. Te amo. Sabrina é musa do carnaval, musa do baile da Vogue. Eu tentei vir à sua altura, Sabrina, mas eu tenho certeza que você supera todo mundo. Você já chegou? Você já tá aqui? Eu quero saber. Porque o tema desse ano tá lindo e eu estou na expectativa para ver o seu look arrasante, como sempre. Beijo, meu amor. Olha, de todos os looks que eu já vi do baile da Vogue, eu acho que esse é o que eu mais gostei. E é o mais pelado. Ninguém pode dizer mais pra vocês agora. Compara. Com o estilo. A pessoa que trabalha, a pessoa que não trabalha. Até parece. Tá todo mundo muito louco. Vou tomar banho agora, porque sim, eu tomo banho. São os meninos. E aí? Ó quem a gente já tá aqui ó. Oi. Abreia Natal. Tudo bem? Não podem entrar. Bom, eu estou aqui no quarto onde a Sabrina está se preparando, vim fazer uma visita para ela e hoje é o dia, super dia, do primeiro baile da Vogue na cidade do Rio de Janeiro e no Copacabona Palace, não podia ter um outro lugar. A Sabrina se botar um pedacinho de qualquer coisa, ela já fica deslumbrante com aquele corpasso que ela tem, né? Deixar o jeito que ela está, só pentear, porque ela vai comer metade, ela vai ficar aqui, só vai ficar esse pedacinho. Eu não sou nem só rainha de bateria, nem só apresentadora, sou rainha de bateria, sou apresentadora, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou livre, entendeu? Eu sou todas, em uma. Tem momentos que eu queria ter mais privacidade, eu acho que vai ter alguns momentos que eu vou buscar por isso, como eu já busquei. Eu posso até sentir as energias, assim, das pessoas, mas eu consigo, acho que, neutralizar elas, assim, de uma forma que eu não, não, eu fico bem. O link do site da Vogue mais clicado durante todo o ano é o link que sai a fantasia dela, no site. A história do baile vir para o Rio, a primeira coisa que a gente já pensado é como homenagear o Rio de Janeiro, né? E aí, quando a gente soube crescer no Copacabona Palace, na hora a gente pensou nos lustres que tem aqui, enfim, a gente tá amando tudo com muito brilho, cristal. Acho que a Parelli é uma estilista que eu amo, a Sabrina também. Por coincidência, o trabalho dela começou em 1927, e esse lustre que a gente pensou aqui no Copacabona, que era o antigo que ocupava o Golden Room, é de 1923, então, juntou uma coisa com a outra. Então, assim, a roupa é toda de PVC, transparente, então, a ideia é que esses cristais estão flutuando no corpo dela, né? A gente já tinha um tempo que queria trabalhar com a Inha Leung, que foi quem desenvolveu essa fantasia para a gente. Em duas semanas a gente conseguiu, que um portador trouxesse de Nova York e vestiu perfeito nela. Ela virou um camaleão do Carnaval, assim, porque acho que ela foi conquistando esse lugar de ícone do Carnaval, justamente por ser uma pessoa que sempre surpreendeu, né? Acho que ela sempre foi uma mulher muito corajosa. E aí, gente, gente, eu só vim pra isso. Posso mostrar, Sá? Você pode de tudo, né? Ibertinha, você pode de tudo, minha rainha. Meu Deus, que coisa. Ai, gente, a mulher não existe. Quem revide o seu de vermelho e doutes? Gente, Thiago, vem ver. Peraê, vem ver, gente, todo mundo. Te amo. Olha, eu já tô começando a falar do suco. Ô, Ivete. Obrigado. Gente, tá tão bonito aquele vídeo, Marlon, pra lá fazer seu vídeo de vermelho. A gente ficou com você emprestado. Gente, você tava maravilhosa, aquele dout. Senhora, por favor, Brasil, dá uma acertada. A gente encontra no corredor. Eu me amei assim, sabe por quê? Porque hoje tem show da nossa rainha Ivete Sangalo. Eu vou perder? A pessoa pode pular no show sem problema, né? Ai, você tá linda. Gente, e aí? Eu sou legal ou não sou legal com vocês? Eu te amo. Eu te amo muito, muito. Vai lá, o canal... Deixa eu falar com o canal de Sabrina. Adoro, adoro. Eu também tô no carnaval da Sabrina. Olha eu com os dois no colo sabando. Aqui é zoio. Oi, mamãe. Aniversário da mamãe. Um beijo, te amo. Tchau, saule, beijo lá. Um beijo. Ah, no baile você encontra de tudo, né? É o dia que as pessoas extravasam e fazem suas montações certas e erradas, mas... Mas é o dia que o pessoal sai da casinha. Vamos para o baile! Ei, 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 ei... E aí, ei... E aí, ei, ei, ei... Música Tudo bom com vocês? Gente, quanta gente maravilhosa aqui Sabe quantos anos são de baile da Volta? Que eu frequento essas perninhas, frequentam? 11 anos, mais de 11 eu acho, né? Eu to amando aqui no Rio Vem aí e vem cantando homens! Música 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 Foi muito bom, foi bom demais Ai, ai, ai Baile Tô acabada, daqui a pouco tô acordada pra ir gravar Projetória Não, fala alguma coisa Não, tô brincando Fala do que vai vir Chama aí agora Vem cedo a gente já voou pra gravar E semana que vem tem bloco Tchau, só Tchau, gente, até amanhã, só, tá com a gente? Vão Cedinho Quero vir acordar Não, vocês são doidos Tchau Música Quanto tempo você descansou? Eu descansei uma hora, 15, assim, uma hora e meia Hoje falta um mês pra estreia do programa novo, exatamente um mês Um mês, virem pra estreia O Lucas voltou pro baile Eu fiquei até acabar Acabou às seis Isso que é o bom de você trabalhar nos bastidores, ele não precisa mostrar a carinha dele Hoje de ressaca, encheada na frente das câmeras Como eu tenho que fazer isso Eu fui dormir também Não, o Guilherme ficou até acabar comigo A gente foi expulso, pediram pra gente sair e não quiseram mais a bebida Pior é que a gente ficou três horas colocando as unhas Agora mais três horas pra tirar Detalhe Pra esse reality A gente tem uma surpresa Que tem a ver com o meu passado Com a minha vida pessoal Vamos pra casa, né, gente? Porque agora tem muito mais ainda Essa semana vai ser puxada Foi demais o baile, né? Foi demais o baile, né? Pute aí, comenta, compartilha Boaile Obrigado.